E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand. Então vamos aqui a continue acciones. Cara, da última vez eu sobrevi assim. Na sorte, cara. Então vamos lá. Vou colocar o supressor. E eu preciso de um muniça. Me dá muniça, cara. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, bosta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Vasari, cara. Diz que aparecia assassino de novo. Não dá pra ir mais. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Ae, 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 granada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mano do céu, matei todos Muniça, muniça Porra, tá ficando legal Aê, muniça Aê, muniça Tem duas vacinas Não queria ir pra cá, mas vacina, vacina, vacina Vacina, vacina, vacina Vacina Eu vou soltar uma granadinha Aê Aê Matei o assassino Dá uma munição, vai Isso Tchau Vamos lá. 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 O que é que? O que é que é que tá aqui? O que é que tá ali? Cadê a vacina? Acho que é esse aqui, né? Onde está a vacina? Onde está a porra da vacina? Onde está a vacina? A gente vai ter que apagar o fogo, cara, fudeu. Ah, estou sem granada. 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 Vamos lá. Estou com medo desse barulho de gerador porque ele atrai zumbi. Vamos lá. 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 Amém. 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 Um, dois, três Ai que bosta Um, dois, três Mano do céu, onde tem que botar essa bosta Ah, merda Onde que é velho, caralho Aqui dentro Ai caralho, onde que é Deixa eu procurar no YouTube Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah cara, nem no YouTube aparece Ah, achei Final Vazare Vazare, vazare Não vou nem enfrentar aquele, o gigante Eu vou vazare Porque se morrer Vou ter que fazer essa fase de novo Só falta o gigante Tá na, tá no meu carro Era só o que faltava Se ele estiver no meu carro Aí fodeu tudo Vazare, vazare, vazare Não me deixe morrer Não me deixe morrer Só não quero ter o gigante no carro Por favor Aê Consegui, consegui Consegui, consegui Consegui, consegui Consegui, consegui Safe house, caralho Manda um safe house pra mim Vai Ah, sério, cara Sério, cara Ah, velho Cara, eu vou ter que sair daqui a pouco Ó, 20 minutos não dá pra fazer um mapa inteiro É, gente, eu vou dar uma finalizada aqui Então, aí eu vou continuar desse ponto Então eu espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal Valeu!